Fala galera, meu nome é Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Galera, vou gravar hoje lá na casa do Enaldinho, a gente tem gravação lá e tudo mais Mas eu acordei hoje e normalmente quando eu acordo, eu mexo no meu Instagram Normalmente, pego meu celular e entro no meu Instagram só pra ver as coisas que o pessoal tá postando e tudo mais E eu vi que eles estão postando uma coisa sobre Caneta Azul Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês que tá assistindo aqui agora já conhece a música do Caneta Azul e o cara que canta Mas eu achei muito engraçado, velho, beleza, eu tô um pouco atrasado nos memes, gente, eu sei, desculpa Mas é muito engraçado, velho Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com a minha letra Velho, eu achei muito engraçado, não, enfim, eu acho que eu tô igual um bobo Nessa manhã, desculpa, porque eu acabei de acordar e quando eu acordo, não sei, eu não bato muito bem na cabeça não Hoje o dia vai ser bem corrido porque hoje a gente tem muita gravação no Annaldo E tipo assim, as gravações lá, a gente vai de manhã até muito tarde, então tipo, é gravação pesada, puxada Mas é muito bom, muito gostoso Inclusive esses dias aí, a gente tava gravando lá e apareceu uma cobra Do nada apareceu na cozinha do Annaldo A gente até mostrou no Instagram, se você não me segue no Instagram, inclusive, me segue lá A gente mostra sempre os bastidores, a nossa vida, a gente tá mostrando sempre no Instagram Mas enfim, voltando ao assunto da caneta azul, eu tô pensando em fazer uma coisa Tá bem cedo, todas as vezes que eu vou pra casa do Annaldo, eu chego lá e ele está dormindo Porque realmente é muito cedo e é difícil de acordar O que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em chegar lá com ele dormindo mesmo e acordar ele usando a música da caneta azul Velho, eu acho que eu vou colocar essa música de alarme do meu celular Acordar com essa música vai animar o meu dia completamente, tipo assim E eu vou tentar fazer isso com o Annaldo, tipo assim, eu vou chegar lá e vou colocar a música da caneta azul pra ele escutar, entendeu? Pode ser que ele não goste muito, por ser o motivo dele estar acordando Mas que a música é engraçada, é Tô indo pra lá daqui a pouco, eu vou ligar pra minha namorada Vou cantar essa música pra ela pra ver se ela conhece a música, ó Oi, meu bem Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra É sério? Caneta azul, azul caneta Meu celular de Miguel é que tá 1% Seu celular tá 1%? Caneta azul Meu Deus do céu, eu tava dormindo Você tava dormindo? Ah, é verdade, tá cedo Então beija, amor Caneta azul Não sei se ela conhece, mas eu sei que eu acordei ela com a caneta azul Vamos tentar fazer essa mesma coisa com o Annaldo Antes de começar o vídeo, deixa o like aí pra mim Por favor, porque isso ajuda demais Se vocês quiserem mais vídeos assim como esses, deixa bastante like Eu tô tentando trazer essas ideias malucas aqui pra vocês no canal E eu acho que vocês vão gostar bastante Tem muito vídeo legal pra sair, inclusive vai sair um aí Provavelmente na semana que vem, não tenho certeza Mas que vocês vão gostar muito Então se você não for inscrito no canal, se inscreve Porque você vai gostar, você vai gostar Eu tenho certeza que você vai gostar Confira em mim, confira em mim Mas então eu vou lá, vou preparar as coisas aqui Vou chegar na casa do Annaldo E quando eu chegar lá, eu volto com vocês Demorou? Galera, acabei de ir aqui no Annaldo Ele ainda tá dormindo Olha isso Vamos tentar acordar ele A música da caneta azul 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 O azul caneta azul Sai, sai 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 Não Acabou com a alegria do caneta azul É na... É na água Mano, tem que acordar Tá na hora de acordar Caneta azul, azul caneta Caneta azul Caneta azul, caneta azul Caneta azul Caneta azul A marcada calma Acorda, mano Coração Nossa, Jesus Curte Não dá como dar um jogo não, mano Tensão Sete horas da manhã Não dá uma acorda nesse nome não, Brenner Sério aqui, Brenner Você não, sério Mano, mas a gente tem que gravar Sete horas da manhã É que eu tinha que te acordar Nossa, Brenner, velho Sete horas não, você não fez isso comigo não, velho Sete horas da manhã, mano Pra gente ser mais produtivo Nossa, velho De cair em sonho você colocando música caneta azul pra acordar, mano Pera aí, você tem que colocar essa música de alarme do seu celular Você tá doido Você tem que colocar, mano Mano, mano Ô, Brenner, é que tô na minha cara, velho Tô com a cara inchada, acabei de acordar, você me dando close na minha cara Ai, galera, eu vou parar realmente Tem que dar um tempinho pra ele acordar, né, velho Mas é pra você acordar, Renato, eu vou colocar de novo Ô, Brenner, você colocou caneta azul pra acordar, eu só acordar amanhã, velho Mas hoje é amanhã Nossa, Brenner Ô, mano, vai... Nossa, velho Hoje vai acordar com um balde de slime na sua cabeça Que isso, velho, mas... Mano, mas é só a musiquinha do caneta azul Você colocou com um dia mais feliz, um dia mais animado, um dia, entendeu? Pra dançar Pelo menos não era com você cantando caneta azul Você tá colocando a versão... Que isso? Despertou? Perdeu o sono que você tava? Não Então peraí que eu vou resolver Não, não, perdi Perdi, codei Perdeu? Codei, 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 codei Você tá de boa já? Tô de boa já Então levanta aí, levanta aí, deixa eu ver Galera, vou terminar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o seu like A gente vai gravar agora bastante vídeos Deixa o seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito Um beijo e... Caneta azul, azul caneta...